Olá pessoal, boa tarde. Agora vamos começar, já são 18 horas. Nós vamos falar sobre exportação. Meu nome é Marcos Stahl, eu sou o consultor de comércio exterior aqui do Sebrae São Paulo. E o nome da palestra que nós vamos assistir hoje é justamente saiba como exportar. Vamos falar bastante aí, motivos para você poder exportar e dar uma dica bastante forte aí de como você pode agir para fazer isso. Também vamos falar um pouquinho sobre o mercado, falar sobre as possibilidades, falar sobre encontros e desencontros no comércio exterior. O objetivo aqui não é transformar ninguém em especialista de exportação, mas encaminhar direitinho. No final dessa palestra, você também pode pedir consultorias de comércio exterior por Sebrae, de graça, você não vai precisar pagar nada. E tirar todas as dúvidas que você tiver. Também aqui nós vamos ter um chat depois, se você quiser passar suas dúvidas, a gente também consegue responder alguma coisa para vocês. Então vamos começar a nossa palestra. Saiba como exportar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de microempresas. As microempresas ainda representam uma parcela muito pequena entre as empresas brasileiras que exportam. Bem ao contrário de países desenvolvidos no exterior, de países da Europa, Estados Unidos, Japão, onde as microempresas são as maiorias dos exportadores. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura internacional e nunca tivemos ainda a necessidade de exportar. Entender esse cenário, o roteiro a ser seguido e as ferramentas necessárias pode ajudar muito para mudar esse quadro. O ano de 2016, nós vamos falar depois um pouquinho a mais, ele foi um ano de muita mudança nesse quadro. Algumas informações importantes sobre as microempresas. No Brasil existem mais de 6 milhões de empresas. 99% delas são micro e pequenas empresas. 52% dos empregos são gerados pelas microempresas. Micro e pequenas empresas. Só 28% do faturamento geral das empresas. E 20% do PIB brasileiro. Vocês pensam que isso é pouco? Isso é muito. Mas a gente poderia até subir isso um pouquinho mais, crescendo as nossas empresas, inclusive com a exportação. Tem muito para a gente crescer. O número chato é 1% apenas das exportações do Brasil são referentes a 11 mil empresas. Isso significa que as empresas não exportam muito, não estavam até então tão preocupadas com a exportação. A taxa de mortalidade dessas microempresas chega a 50% dos 5 primeiros anos. Sendo que 27% logo de cara no primeiro ano. Isso não é uma coisa tão boa. Mas se vocês começarem a olhar os índices, vocês vão perceber que isso tem diminuído muito, drasticamente. Porque as empresas estão se planejando e muitas delas até entrando na exportação. Só no ano de 2016, mais de 5 mil empresas começaram a exportar produtos brasileiros pela primeira vez. Entende? Anos anteriores, entravam 500 empresas, mil empresas, 1.500. Por que tantas empresas estão entrando agora, fazendo sua primeira exportação? Porque o mercado nacional está meio difícil, ele está meio duro da gente conseguir vender, trabalhar e ganhar dinheiro nesse mercado. Então o que a gente está fazendo? O que as microempresas estão fazendo? Estão procurando, investindo nessa busca, nessa prospecção internacional. Elas estão tentando se internacionalizar. Elas estão aceitando os pedidos que vêm do exterior. É inegável que muitas empresas recebem pedidos do exterior, cotações, e nunca responderam. E agora elas estão se vendo numa situação mais pesada. Agora nós somos obrigados a responder essas questões, essas cotações. E aí como é que eu vou fazer o preço? Eu não sei dar preço, eu não sei como faz para exportar. E aí os caras falam uma língua diferente lá no exterior, eu não vou entender, eles vão me sacanear. Que moeda é que eu vou fazer minha venda? Tudo isso são alguns mitos, algumas dúvidas que todo mundo tem, completamente normal. Por que? Porque o povo sempre vendeu apenas aqui no Brasil. O povo brasileiro não é que não é internacional. É que o mercado brasileiro sempre atendeu as empresas e não era necessário a gente ir buscar lá fora. Agora com uma certa recessão, o mercado brasileiro não tem atendido a demanda das empresas e as pequenas empresas estão agora buscando clientes lá fora. E exportar não significa só mandar produtos, tá gente? Isso significa também que a gente pode exportar serviços. Se a sua empresa é de serviços, com certeza você pode ter um cliente lá fora, fazer o serviço e ele manda o dinheiro para você pela prestação. Como faz isso? Se você precisar depois de mais detalhes, você pode pedir uma consultoria remota de comércio exterior e a gente explica para você melhor. Tipos de microempresas, nós temos o MEI, que você pode faturar até 60 mil reais por ano. E esses 60 mil reais é a soma das vendas no Brasil, as nacionais, mais a exportação. Ela não é 60 mil para a exportação e 60 para o Brasil. Não, é 60 para tudo. E a microempresa, 360 mil, também que vai ser a soma do mercado nacional mais as exportações. Agora as EPPs, elas já têm uma vantagem que elas podem faturar 3,6 milhões e 600 mil reais aqui no Brasil e mais o dobro em exportação. Então é bastante vantagem para elas entrarem no mercado internacional, tá legal? Bom, erros mais comuns, além de um monte que eu posso até falar depois, mas falta de avaliação de capacidade da internacionalização. Bom, um cliente ligou uma vez para mim aí e falou, olha, eu não sei como exportar, eu não quero exportar e me dê argumentos para não exportar. Eu falei, mas espera um pouco, eu sou contratado pelo SEBRAE para falar, incentivar exportação e não desincentivar. Quando eu fui ver por que ele queria argumentos para não exportar, era porque ele tinha medo e desconhecimento. Óbvio, né? É até bom se você tem medo e desconhecimento que você não faça nada antes. Procure o SEBRAE, procure os nossos consultores de comércio exterior, assista as nossas palestras, assista os nossos cursos, e aí com certeza você vai conseguir fazer uma exportação legal, né? Ainda, falta de estrutura de gerenciamento da exportação. Normalmente as empresas são gerenciadas e feitas apenas para o mercado nacional. Quando você precisa de um produto que precisa ter algo a mais, ou que você precisa conversar com alguém, ou conversar com alguém com uma cultura diferente, os empresários ficam com medo. É razoável que tenham medo, se nunca fizeram, sim, mas se tem desconhecimento, se existe o mito, vamos derrubar os mitos e vamos procurar as informações. Não é tão diferente uma empresa do Rio Grande do Sul exportar para o Nordeste,